Nas duas últimas semanas nós falamos mais sobre aqueles personagens que ficam atrás das câmeras e que sem eles nenhum filme sairia do papel. Na terceira parte da nossa série especial sobre diretores de cinema você fica conhecendo melhor a obra de Quentin Tarantino e de Terry Gilliam. Conhecido pela irreverência em seu trabalho, Terry Gilliam iniciou sua carreira no grupo britânico de comédia Monty Python, onde foi animador, cartunista e mais tarde ator. Eu gosto muito da concepção cinematográfica do Terry Gilliam. Ele tem aquela origem que veio do Monty Python, um britânico, um americano naturalizado. Desde o Monty Python, com aquela irreverência toda, ele fazia parte, ele era o que fazia as artes, as ilustrações, as animações. E depois quando ele se separou do grupo ele criou uma obra própria que começou com aquele surrealismo, né, meio um barroco, né, um cinema barrocão, assim, super denso, apocalíptico, mas com uma poética muito própria. Os filmes de Gilliam têm um visual único e as histórias costumam iniciar e terminar com a mesma cena. Outra característica presente são as camadas narrativas, sejam temporais, de realidade ou de diversões. Tanto as personagens drogadas ou camadas temporais, como Dois Macacos de Tempo, de Era. No Barão de Muxhausen é muito legal porque a menina só se torna veraz quando a menina acredita, né. E temas muito interessantes. Ele sempre trata da condição humana, ele leva a condição da sobrevivência, né, da extensão do homem, assim, dos seus limites, né. Para conhecer a obra de Terry Gilliam, fez algumas dicas de filmes essenciais. Brasil Filme, As Aventuras do Barão de Muxhausen, eu adoro porque tem uma reconstrução de época muito legal, tem a coisa da... os personagens são muito ricos, é um filme lindo, eu revi agora há pouco tempo, é um filme que sobrevive para mim. Os Dois Macacos, é um filme que ele usou, né, um ator, um importante, e tal. E acho que é um filme muito legal, é o filme talvez o mais... o que tem talvez a menos artesania, cara de artesania, né, mas é um filme muito legal. Esse conjunto que me atrai muito, são a densidade dos roteiros, a profundidade dos roteiros, em que ele se utiliza de humor, embora mórbido, negro, coisa e tal, para abordar as coisas legais, e isso torna ele muito diferente, isso torna ele muito diferente da maioria dos outros diretores. Ele tem uma estética própria, ele tem um caminho próprio, ele tem uma linguagem própria, o cinema dele é diferente. Antes de se tornar um dos diretores mais cultos da atualidade, Quentin Tarantino era um grande fã de cinema. Trabalhando em uma locadora de Los Angeles, ele iniciou a carreira escrevendo alguns roteiros, e logo em seguida estreou na direção em Cães de Aluguel. Mas foi com Pulp Fiction que o diretor alcançou o mainstream. Eu acho que ele é um filme bem emblemático, assim, dentro da obra do Tarantino, porque é um filme onde tu já vai ter todas as características principais da obra dele, tu já vai ter uma fragmentação da narrativa, né, que é um filme composto por quatro partes, que vai ter coisas diferentes. Tu vai ter a questão de ter diversas referências pop ou outros filmes mais obscuros, e também tem coisas assim como a banalização da violência, que acho que acabou ficando como a marca principal do Tarantino. Acho que tá tudo ali também as questões estéticas, assim, o tipo de câmera, o tipo de cenário que ele tem, e a temática em si, eu acho que é meio que uma obra referência, assim, se forem perguntar daqui a 20 anos quem é o Tarantino, vamos passar pra pessoa o Pulp Fiction. Depois de um hiato de cinco anos, após Jack Brown, Tarantino voltou aos cinemas com o Kill Bill, filme cheio de referências pop e homenagens a filmes B, algo presente em toda a filmografia do diretor. Principalmente no Kill Bill, é muito marcante as referências a filmes, assim, da década de 80 e 90, de artes marciais, principalmente, de tu ter um pastiche juntando vários tipos de filmes que eram qualificados como ruins, assim, filme barato, de grande público, que ele acaba pegando aquilo e transformando um pouco em piada, um pouco em coisa séria, mas colocando como um elemento central no enredo do filme. Os diálogos são outra forte marca de Tarantino. Em Bastardos e Inglórios, apesar de muita ação, os diálogos são longos, como em uma cena que após 40 minutos de conversa, todos os personagens acabam morrendo. E o que eu senti vendo isso no cinema na primeira vez é que era uma brincadeira do Tarantino mostrando, assim, olha, sou tão bom diretor, que eu posso botar oito pessoas numa sala falando o que elas quiserem, matar todas elas depois, tirar elas do filme, tu vai achar legal mesmo assim, porque o diálogo é tão bem escrito, assim, né, tão envolvente que isso não vai te deixar desanimado, assim, não é uma coisa, ah, perdi meu tempo no cinema, isso não vai ter função pra história, mas vai ser muito legal. Cheio de referências pop, bons diálogos e ação, os filmes de Tarantino são entretenimento para todos os tipos de público. Bom, o que eu acho muito legal no Tarantino é que tu pode levar quem tu quiser pro cinema, tu pode levar o teu irmãozinho de 13 anos, tu pode levar tua mãe, o teu amigo cinéfilo e o teu amigo chato que não gosta de nada, e eles, todo mundo vai ter alguma coisa pra ver no filme, porque ele tem diversas camadas de leitura, assim, como se diz em literatura. A criança vai achar legal porque tem todas as cenas de ação, tem toda a coisa da violência que acaba sendo um pouco fascinante, o teu amigo cinéfilo vai lá, vai encontrar várias referências a outros filmes, o amigo aleatório pode gostar do filme, até porque tem muita mulher bonita em todos os filmes dele. Isso é uma coisa legal, ele consegue abarcar todos os públicos sem se direcionar pra ninguém. Ele faz o filme que ele quer fazer, mas todo mundo tem alguma coisa ali que consegue ver e consegue achar legal, então acho que é um diferencial grande dele.